Ele era genial, falava 17 idiomas correntemente. Vê as qualidades de seus filhos, as boas iniciativas estimulam. Vê suas debilidades protege, vê seus erros afetuosamente corrigem. Exatamente assim o imperador governava o país. É que não se tem o direito de aumentar o imposto antes de fazer todas as economias possíveis para não sobrecarregar o povo. Isso é uma boa lição para os chefes de Estado atuais. O segundo país do mundo era ter uma rede telefônica. O segundo país do mundo era ter o celular postal. O primeiro cabo submarino que ligava a América Latina à Europa era nosso. E assim por diante, vários pontos acima das maiores redes de malhas ferroviárias do mundo. Nós temos a segunda marinha do mundo. Economicamente o Brasil tinha uma moeda as mais estáveis do mundo. Mas Deodoro, sabendo que o imperador, durante seus 49 anos, nunca havia tido a preocupação de acumular nenhum peculio, saia praticamente com a roupa do corpo o exílio. Manoel e o Sérgio lhe oferecendo uma dotação de 5 mil pontos de réis para ter um exílio dourado. Era muito dinheiro. Seria o equivalente a 4.500 quilos de ouro. Então não posso citar. Porque nenhum brasileiro tem o direito de tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem autorização do parlamento. E nós temos uma intuição interior de que o Brasil um dia realizará isso.